E para começar a nossa receitinha de hoje, vamos utilizar o que? Coco! Olha só que belezura! E para quem não sabe abrir coco de forma fácil, gente, aqui no canal tem um vídeo meu explicando passo a passo como que é fácil abrir um coco. Vou deixar aí no link da descrição do vídeo. Tcharam! Olha só que facilidade! Agora, pessoal, é só tirar dessa casca e cortar em cubinhos, como você preferir. Agora, vamos cortar em quadradinho, retangular, triângulo, do jeito que você achar melhor aí. Pode ser fatiado. Finalizei aqui o corte do coco e olha só como ficou esses tamanhos aqui, ó. E se você tá gostando dessa receita, já dá aquele like aí e se inscreve no canal para receber todas as nossas receitinhas e dicas aqui da Casa da Lili. Peguei uma xícara ali para medir e deu exatamente duas xícaras dessa. E a medida dessa xícara é de 250 ml. Só para você ter uma noção de quantidade de coco que vamos fazer aqui na nossa receitinha. E dando continuidade à nossa receita, vamos ligar o fogo. Fogo médio para baixo. Vamos adicionar o coco. Uma xícara de açúcar e 50 ml de água. Aqui dá cerca de 6 colheres de sopa, tá? E agora mexa, pessoal. É importante mexer bem e ficar de olho para não queimar, hein? Não pode deixar essa receita aqui de bobeira no fogão. Tem que ficar de olho. Agora vamos esperar aqui, ó, dar uma caramelizada, mas sempre mexendo, sempre de olho. Pessoal, enquanto tá ali caramelizando, vamos untar essa forma com um fio de óleo. Isso aqui serve para quando a receita estiver prontinha, você vai colocar aqui para esfriar e o seu coquinho caramelado vai ficar bem facinho de desgrudar um do outro. Então vai deixando aqui, ó, a forminha pronta para quando o coco estiver pronto, em seguida jogar aqui. Vamos dar mais uma mexidinha, pessoal. Percebam que já começou a borbolhar bastante, tá? Mas ainda não é o ponto. É só ficar de olho para não queimar. Mas eu vou mostrar todinho para vocês. E se você tiver uma panela grossa, igual a minha, é melhor de fazer, porque aí o açúcar, ele não queima tão rápido, tá? Uma panela fina, o açúcar queima muito rápido. Vamos ficar de olho aqui, porque vai ficar uma delícia esse nosso coco caramelado, coco queimado, coco com açúcar. Como é que você conhece aí na sua cidade? Deixa aí nos comentários aí. Vamos olhar novamente. O cheirinho aqui já invadiu a casa, pessoal. Olha só como que tá ficando o açúcar. Ele tá secando aqui, tá voltando praticamente ao ponto original dele. E é assim mesmo. Agora o importante é não parar de mexer. Nessa fase aqui você tem que mexer constantemente. O cheiro é bom. Dá cheiro bom, filhinha? Já deu vontade de comer? Eita, maravilha. Pode continuar mexendo aí, pessoal. Não deixa o fogo no alto, hein? Deixa no fogo baixo ou um pouco médio. É melhor no baixo. Olha só a corzinha, como tá ficando bem carameladinho, ó. Aí você decide se quer deixar ele mais clarinho, se quer deixar mais escurinho. Mas aqui praticamente já está no ponto. Aqui vou deixar só mais um pouquinho, que eu gosto dele mais douradinho. E o cheirinho, hein? Incrível. Se tá gostando dessa receita, já deixa aquele like. E se inscreva no canal, hein? Pra não perder mais receitinhas top como essa. Olha só, pessoal. Derreteu tudo. Caramelou tudo. Agora pode desligar. Vamos passar pra nossa travessa lá, que untamos, ou a forma que você untou. Agora espalha bem. Vamos espalhar bem. E agora vou esperar esfriar e mostrar como ficou pra vocês. Vou mostrar pra vocês, conforme ele vai esfriando, é que ele vai dando aquela crocância. Esse aqui ainda tá um pouco quente, ó. Mas dá pra perceber já. Tá aqui o resultado da nossa receitinha de coco caramelizado, ou coco queimado. Como é que você conhece aí na sua cidade? O importante é que tá delicioso, pessoal. Olha só que maravilha, pessoal. Pense no cheirinho delicioso que tá aqui. Já conhecia essa receita ou não? Quero que você comente aqui. Deixe aí embaixo nos comentários. Já conhecia, não conhecia? Se não conhecia, vai fazer. Porque agora ficou fácil, hein? Com essa receitinha que eu passei aqui no canal, é top. Anota aí os ingredientes. Anota as dicas. E faça essa receitinha. E se não é inscrito no canal, dá aquele joinha e se inscreva, hein? Ative o sininho de notificações. Gente, tá top demais. E é muito fácil de fazer. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Vou ficando por aqui. Com essa delícia, né, gente? Tchau. 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 Tchau.